Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azessia. Diante de toda essa repercussão que deu, Bolsonaro recebendo apoio de evangélicos, uma outra ala do PT recebendo apoio de uma outra ala evangélica esquerdista, muitas coisas acontecendo nesse cenário, é o candidato que mais quer buscar apoio nas religiões, apoio nos empresários, apoio na sociedade, enfim, gente, fazendo aliança de todas as formas. Dilma Rousseff disse que para ganhar as eleições ela faria aliança até com o diabo, então, enfim, gente, é muita coisa nesse bastidor da política. E nessa feita, digamos assim, querendo se igualar a Bolsonaro, que tem o apoio do 90% dos evangélicos, o Lula também buscou apoio de alguns líderes evangélicos. O Lula que tem na sua ala evangélica o tal do Marcelo, né, o Marcelo lá das quantas lá, que é outro pastoreco, que, claro, prepara todo esse cenário aí para o Lula. E ele foi em um encontro de líderes evangélicos, e lá uma cantora cantou para ele, que nós já desmascaramos ela em outro vídeo, que ela apenas falsificou a situação dela, porque em outra situação ela disse que contrária a Lula. Enfim, várias coisas aconteceram. E um certo pastor vem desmascarar toda aquela situação ali, trazer a sua análise. E conosco eu trago detalhes dessa situação para vocês já, já, depois da minha tarde. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado você que está conosco, já inscrito esse canal, seja muito bem-vindo. Essa casa também é sua. Obrigado, obrigado pela sua inscrição. Você que não se inscreveu ainda, vem para cá, junto-se a nós. Estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com todos vocês para alcançarmos essa marca. Quer se inscrever? Está aqui embaixo, se inscreva, não vai lhe custar nada. Seu pastor não vai saber que vocês estarão seguindo e você vai estar nos ajudando a chegar aos 30 mil inscritos. Então, fiquem conosco, venha estar aqui conosco também nesta família. Nosso outro canal no YouTube está aí, Notícias Góspia, todos os dias, às duas da tarde. Estou lá com informações precisas, jornalísticas para vocês. Fique na descrição do vídeo. E o meu Instagram, meu pai, e segue lá, eu sigo você de volta. Link também na descrição. Pesados, conforme eu já falei aqui na introdução do vídeo de hoje, e não vou repetir, vocês já viram lá, essas várias situações nesse meio que está acontecendo, nesse cenário. E eu só dei uma pincelada no início sobre essa cantora Sueli Costa, porque ela demonstrou ali uma situação para o Lula, abajulando ele, mas uma outra, há um mês atrás, ela disse que não daria o voto dela para o Lula mais nem a pau, Juvenal. Então, só para vocês entenderem o que acontece nesse meio. E um certo pastor, ele veio nas redes sociais e trouxe uma análise desses fatos que eu achei muito importante. Eu não sei quem é esse pastor, de que igreja é, eu só sei que ele é pastor porque estava na postagem, mas não é ele em si, e sim a fala dele que eu achei muito apropriada. Ele faz uma análise ali de que realmente aquilo não tenha acontecido talvez em uma igreja, porque se fosse realmente era profanação, já que colocaram lá atrás um letreiro Lula 13, né, e nas manifestações de Bolsonaro em igrejas, vocês não viram lá, Bolsonaro 22, não foi visto isso. Então, realmente, se foi uma igreja, foi uma profanação, mas acredito que foi um espaço alugado para aquele evento ali. E aí ele traz toda uma análise, que eu não vou aqui repetir as palavras dele para não ser repetitivo, mas analise aí, olha só que interessante que esse pastor trouxe aí sobre toda essa situação de Lula no meio dos evangelhos, que foi uma minoria, né, a gente sabe que não foi nem 5% dos evangélicos aí no Brasil, foi uma minoria ali, que não representa a cúpula evangélica do Brasil, não. Até porque não eram igrejas de renome nacionais, né, mas eram voltadas à Igreja Batista, que tem pouca influência aí, não era de outras iluminações, como a Universal, como Deus é Amor, ou como Assembleia de Deus, precisamente, ou como a Presbiteriana, mas era de uma ala muito pequena da Igreja Batista, não que a Igreja Batista seja minimizada, não é isso. Mas essa ala aqui não representa a Igreja Batista verdadeira, muito embora o seu presidente estava ali, o seu presidente da convenção, mas realmente mostra um número muito reduzido de pessoas que foram nessa manifestação. Mas esse pastor vem trazer essa sua análise sobre os fatos e eu quero trazer para vocês aí na sua tela. Eu preciso fazer umas considerações rápidas a respeito desse vídeo, para que as pessoas não sejam enganadas por ele, não misture alho com bulgário, tá bom? Esse povo que geralmente, quando chega perto das eleições, eles viram crente e teólogo, nos ensinam cristão como cristão deve ser. Eles acham que o lugar deles de fala é ensinando a gente cristão como deve ser cristão, e aí começam a falar um monte de blá blá blá, sendo que a cartilha que ele segue diz que a religião é o ópio do povo, ou seja, a droga que deixa o povo emburrecido. Esse é o que a cartilha deles disse, tá bom? E agora, de repente, eles falam isso, aí dizem que lugar de pastor é na igreja, lugar de polícia, no quartel, lugar não sei o quê, e tal, não se mistura uma coisa com a outra e fica falando, massificando isso, massificando. De repente, eles vêm e pá, jogam na nossa cara um culto, em que a cantora está olhando para o Lula, que está sentado, e está cantando, tem coisa boa chegando, e diz que Lula é a coisa boa que está chegando, sendo que quem conhece o hino sabe que coisa boa chegando, está falando que Deus, Deus é abençoando, não sei o quê. Então, ficou quase um culto ali, em adoração ao santo Lula, o homem mais santo e honesto do Brasil. Só que a questão não é apenas essa. A questão é que você precisa entender que ali, provavelmente, é um lugar a lugar, não deve ser uma igreja, porque um pastor não se prestaria um papel desse, mesmo que seja petícia, liberdade de todo mundo ser petícia, votar no governador, votar no álcool, votar no sei o que quiser e tal, votar no sírio, votar em quem quiser. Liberdade total para todo mundo votar em quem quiser. Ok, não é essa a questão, a questão é, e provavelmente aquilo não é uma igreja, porque eu não acredito que um pastor teria a coragem de dar lugar à igreja. Ah, mas o Bolsonaro já foi na igreja. Foi, mas você não vê o nome do Bolsonaro rolando assim, ali no painel, ali atrás, Lula, Lula, Esperança. Não, isso não aconteceria jamais, porque a gente sabe que seria um tipo de idolatria, seria um culto não a Deus, mas um culto a personagem do Lula, e isso não seria certo, tá bom? Mas aí a câmera vira e você vê que está cheia de pessoas cantando, tem coisas boas chegando. Só que, curiosamente, elas estão todas vestidas de vermelho. E mesmo que na liberdade total não passou a ser petista, que a igreja que eu congreguei lá em Brasília há um tempo, hoje o pastor de lá é petista, ele fala do PT lá, mas ele não consegue reunir o povo, jamais conseguiria colocar toda a igreja dele vestida de vermelho para fazer um culto ao Lula, porque sabe que a maioria das pessoas que estão ali, mesmo ele sendo um pastor petista, a maioria das pessoas não são, porque elas não conseguem engolir essa história de comunismo. apoio a aborto e não sei o que, toda essa coisa aí, não consegue apoiar isso, e por isso jamais conseguiria colocar um povo todo vestido de vermelho ali, que não tem coisa boa chegando. Então, é isso que eu quero esclarecer, você precisa entender, ali provavelmente não é igreja, se for uma igreja, enfim, cada um na sua liberdade, fazer a sua loucura e colocar o nome do Lula espalhado por tudo ali. Mas, quando você vir ali, aquele não é um povo, então não dá para escrever os evangelhos com Cristo, porque provavelmente aquele povo que está vestido de vermelho é aquele povo que o Lula fala que vai contratar até ônibus, pagar ônibus para trazer o povo, não sei o que, e aí veste aquele povo de vermelho, aquele povo da militância, dá para eles não tomar com a morta dela, não sei o que, de R$ 20,00, e aí eles vêm. Então, 99% daquele povo que está ali, não é os evangelhos que estão com o Lula, é a militância que está ali e tal, e, enfim, um comício que foi montado ali, e para tentar dizer que os evangelhos estão com o Lula, quando na verdade não estão. Tá bom? Então, taca reita aí vontade, e vamos ver o que vai dar. É só esclarecimento, tá bom? Bote quem você quiser, problema é teu, eu tenho aí para você. Ok? Valeu. Realmente o que ele falou é muito verdadeiro, né? Eu não vou repetir as palavras dele, para não ser repetitivo, mas só para entender, é verdadeiro, né? Se fosse um templo seria profanação, não se sabe se a maioria ali, tinham poucos pastores ali, bem poucos mesmo, não representa realmente a cúpula forte da Igreja Batista, e os que estavam ali, não era uma representatividade aí, da Igreja Batista, a nível nacional, não, era uma coisa mais local ali, e, enfim, talvez a Igreja do Rio de Janeiro, está apoiando o Lula, não quer dizer que outros estados estejam apoiando. Assim como a Assembleia de Deus, a gente sabe que tem pastores da Assembleia de Deus, que estão apoiando o Lula, e não o Bolsonaro, né? Mas talvez não se manifestam, com a mesma força que outros se manifestam. A verdade é essa. Eu, particularmente, acho que esses pastores deveriam criar vergonha na cara, e cuidar da espiritualidade da Igreja. Essa fala do Lula é verdadeira, muito embora hipócrita, né? Porque ele disse que pastores têm que cuidar da espiritualidade da Igreja, mas ele está ali, no meio do povo, no meio do povo evangélico, buscando apoio, e buscando votos. Então, ele é hipócrita. Eu falo uma coisa, mas faz outra. Mas a fala em si, né? Eu acho que é verdadeiro. Eu acho que os pastores, tanto esses que ficam fazendo manifestação para Bolsonaro, como esses que ficam fazendo manifestação para Lula, deveriam mais é criar vergonha na cara, cuidar da Igreja, e deixar a política para outras finalidades. Mas, enquanto isso não acontece, nós presenciamos esse tipo de canalice aí no meio gospel. Parabéns, esse pastor, pela sua colocação. Aí nós vamos ficando por aqui, vamos ficando, mas lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes, não esqueça, a minha voz é a sua voz, e você pode contar comigo. Encontro-a no direct do Instagram, estou lá para lhe atender com o maior carinho, maior atenção, link na descrição do vídeo. Vamos indo, mas voltaremos sempre às 10 da manhã e às 8 da noite, com mais informações do mundo gospel, para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, rumo aos 30 mil inscritos. Tchau, tchau, tchau.